Louvor a Deus! Seja bem-vindo à sua capela virtual. Meu irmão, minha irmã, procure fazer esta novena dos nove meses com Maria Santíssima. Ela é inteira, dura menos de dez minutos, para fazer você estar próximo de Nossa Senhora. Além das orações que são poderosas, você aqui também vai rezar junto conosco o livro Glórias de Maria, de Santo Afonso Maria de Ligório. Começamos ontem falando de Nossa Senhora. Bom, vamos rezar primeiro, daqui a pouco eu complemento. Vamos juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos clamar juntos o Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Meu irmão, se você ainda não é inscrito, se inscreve em nosso canal, e deixe o seu like. Hoje é a parte 2 de 4 do livro As Glórias de Maria, de Santo Afonso Maria de Legório. Nós estamos falando, nesse momento, da Salve Rainha. Ontem, começamos falando da Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Então, se você não fez a oração no dia de ontem, vale a pena, porque você vai aprendendo. E olha só, o que diz o livro, o que diz Santo Afonso Maria de Legório pra nós. Eu ouvi, diz o salmista, essas duas coisas. Que o poder é de Deus e que é vossa a misericórdia. Salmo 61, 12 e 13. Considerando o afamado chanceler de Paris, João Gerson, As palavras de Davi disse, Consistindo o reino de Deus na justiça e na misericórdia. O Senhor dividiu o reinado da justiça e reservou para si, E o reinado da misericórdia ele cedeu para Nossa Senhora. E ainda o Senhor ordenou que pelas mãos de Maria passariam a seu arbítrio, Seriam conferidas todas as misericórdias dispensadas aos homens. Meus irmãos, isto mesmo. Confirmo um escritor do prefácio das epístolas canônicas, escrevendo, abre aspas, Quando a Santíssima Virgem concebeu o divino verbo e deu à luz, Obteve metade do reino de Deus. Tornou-se rainha de misericórdia e Jesus ficou sendo o rei da justiça. Fecha aspas. O Eterno Pai constituiu Jesus Cristo o rei da justiça E fê-lo por conseguinte juízo universal do mundo inteiro. Vem daí a exclamação do salmista. Dai, ó Deus, ao rei a vossa equidade e ao filho do rei a vossa justiça. Salmo 71.2 Pelo que diz um douto intérprete, Senhor, destes ao vosso filho a justiça, Porque a mãe do rei entregastes a misericórdia. Aqui, São Boaventura, meus irmãos, Tece um belo comentário, a citada passagem, dizendo, Dai, ó Deus, vosso juízo ao rei e vossa misericórdia à vossa mãe. Ernesto, acerbispo de Praga, Também diz que o Eterno Pai deu ao filho o ofício de julgar e punir, E a mãe, o ofício de socorrer e aliviar os miseráveis. Por isso, profetizou o mesmo profeta Davi, Que o próprio Deus, por assim dizer, consagrou Maria, Rainha de misericórdia, Ungindo-a com óleo de alegria. Abre aspas. Por isso te ungiu teu Deus com óleo de alegria. Salmo 44.8 E isso, para que todos nós, miseráveis filhos de Adão, Nos alegrássemos considerando que temos sim no céu, Essa rainha, toda cheia de unção, misericórdia, piedade para conosco. Observa, Conrado da Saxônia. Meu irmão, essa é a parte 2 de 4, Eu dividi em 4 partes para o vídeo não ficar muito extenso. Mas, se você conseguir ouvir ele todo, É um aprendizado muito grande, Que acalenta a nossa alma, Melhora a nossa inteligência, Lidando com as questões da Virgem Maria, E fazemos a oração. Não esquece de colocar o seu pedido, Coloque agora o seu pedido de oração, Aqui nos comentários. E além disso, Deixe o seu like, compartilha, Depois que a gente terminar. Vamos rezar então? Oração da gravidez da Virgem Mãe Deus Pai, Que por obra do Espírito Santo, Fecundastes o seio virginal de Maria, E a escolheste para ser Mãe de Jesus, Nosso Salvador, Eu te louvo e te agradeço, Por teu amor incondicional por mim, Por minha família, E por toda a humanidade. Sei que a minha vida, É regida pela sua providência, Da mesma forma, Que chamastes Maria, Para uma missão tão importante, Também me chamas, Para cumprir teus desígnios, Quero ser fiel a ti, A isento de Maria, Que gerou o verbo por nove meses, Também quero gestar o teu filho, Em meu coração, Até eu poder dizer, Como o apóstolo Paulo, Já não sou eu quem vivo, É Cristo que vive em mim, Nessa novena, Em que eu acompanho diariamente, Os nove meses da Virgem Imaculada, Grávida, Eu te peço a graça, Faça o seu pedido de oração, Ou escreva ele nos comentários, E repita comigo agora, Eu confio, Amo, Amo, E espero, Assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus, Amém. Reze comigo agora, Um Pai Nosso e três Avemarias, Pai Nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu, O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal, Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte, Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte, Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte, Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a sua vida, Deixe o seu like, Compartilhe esse vídeo nos seus grupos paroquiais, E nos seus status do WhatsApp, Deus te abençoe, E viva Cristo Rei! Deixe o seu like, Amém! Amém! Obrigado.